Quatro vítimas já foram identificadas pela polícia, um prejuízo que somado passa de 2 milhões de reais. São geralmente pessoas do sexo feminino, idosas e que aparentemente tem uma condição financeira confortável. Tanto que eles só vão procurar esse tipo de vítima em bairros de uma renda maior. Os cinco criminosos presos são do Rio Grande do Sul e aplicavam o golpe do bilhete premiado em vários estados. A golpista se passa por uma pessoa pouco instruída da zona rural que precisa de ajuda aqui na capital para encontrar o endereço. E ela aborda a vítima com essa justificativa. Em seguida chega a segunda golpista, que já está mais bem vestida, oferecendo ajuda também. E pede para ver esse bilhete. Quando vê esse bilhete, que a primeira golpista dizia que seria uma rifa, ela fala, não, isso é um jogo de loteria. E, em seguida, faz a leitura do QR Code do bilhete e, de maneira efusiva, fala que esse bilhete está premiado, para que a vítima desperte atenção nela. Em seguida, ela liga também para um suposto gerente da Caixa Econômica para conferir os números. Esse gerente confirma que ganhou e fala que quem vai receber o bilhete tem que ser cadastrado no sistema e tem que ter o documento em mãos para retirar. Aquela primeira golpista já tinha dito que não tinha documento no momento que começou a história dela. E aí surge aquela questão, como fazer para ajudar ela? E o gerente sugere que compre o bilhete dela, que aí, assim, essas duas pessoas cadastram o nome delas no sistema e as duas vão receber esse prêmio. E assim acontece. A segunda golpista, então, faz um depósito, combina um valor com a dona do bilhete, combina um valor, faz um depósito fake, falso. E a vítima, pensando que isso é verdade, também vai lá providenciar a sua parte no acordo para ter direito e receber o prêmio. Dois carros eram usados, um particular e outro alugado. Com a placa dos veículos, a polícia chegou até os investigados. Esse locado foi retirado, segundo o contrato, na cidade de Passo Fundo. E como o crime já tinha acontecido, a gente fez o rastreio desse carro. Ele tinha saído dias antes do crime aqui, de Passo Fundo, com destino a Goiânia, e de Goiânia ele voltou para lá e foi entregue na mesma agência. E o carro particular, pelos registros também, mostra que seguiu. Eles fizeram essa mesma viagem juntos, passavam pelos mesmos pontos, questões de diferença de segundos. Ou seja, a gente conseguiu ligar esses dois carros ao mesmo crime. Os presos vão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato.